O Exército Brasileiro, através do 25BC, apresentou hoje os módulos de apoio ao combate aos efeitos da seca no Piauí. O Exército Brasileiro está preparado para enfrentar as demandas da seca. E uma novidade este ano é esta bolsa aqui, que chama de Blotter, com o auxílio de um grupo gerador Capta Água. Ela fica em cima de um caminhão comum que se transforma num carro pipa. Ao todo, 573 carros pipa estão contratados pelo Exército para o fornecimento de água potável em 61 municípios na região do Semiárido. O comandante do 25BC, Coronel Francisco Nixon, reuniu hoje pela primeira vez os representantes dos municípios assistidos pelo programa. 44 prefeitos participaram do encontro. Vamos solicitar mais carro pipa e pegar aí as informações dele como estratégia para a gente montar estratégia também do município para a gente enfrentar essa seca. Porque a seca chegou, nós não podemos sair fora dela nem recuar. Nós temos que enfrentar, aí temos aí em torno de 5, 6 meses de seca e nós vamos enfrentar e poder atender melhor a nossa população. O programa Carro Pipa, no Piauí, tem a parceria do Exército e da Defesa Civil. Essa interação entre o Ministério da Defesa, que é aqui no caso através do Exército, e a Secretaria Estadual de Defesa Civil, para a execução, na busca de amenizar os efeitos e algum desastre que porventura ocorra em algum município ou estado. Aqui no caso do Piauí, nós estamos vivendo a questão da seca. Então, o Exército atua trabalhando, fornecendo água na zona rural e a Secretaria Estadual de Defesa Civil, além de capacitar as CONDEC como um todo, faz também a Operação Carro Pipa das zonas urbanas. Ao falar aos prefeitos, o Coronel Nixon destacou o trabalho desenvolvido pelo Exército no Piauí. O objetivo é mostrar como funciona a Operação Carro Pipa, para que eles conheçam todo o processo que envolve esse trabalho. Desde o credenciamento de cada pipeiro, seja a autorização de cada manancial, ou o levantamento de dados de cada cisterna, de cada localidade. Para mostrar a complexidade que é esse trabalho, para que eles entendam que cada município é uma realidade distinta. O Coronel Nixon disse ainda que a demanda de novos carros pipa pode ser atendida pelo Exército. Essa ampliação de carros pipa vai de acordo com a demanda por água. Então, nós vamos nos municípios, fazemos o levantamento das localidades que precisam de água. E aí eu enfatizo mais uma vez a importância da Prefeitura mostrar quais as localidades que precisam de água. Nossa equipe vai na localidade, conta quantas pessoas moram ali e faz um cálculo.